O futuro está mais perto do que você imagina. Os próximos astronautas já estão aqui. Os próximos líderes mundiais. E agora, a tecnologia dos carros do futuro também já está aqui. Apresentamos a nova geração de veículos elétricos Chevrolet. Conheça o primeiro a chegar. Novo Bolt. Eu o vejo. O futuro chegou. Eu o vejo.